E Polícia Civil conclui investigação sobre homicídio em Campo do Brito. O crime foi registrado no último final de semana durante uma festa. O suspeito foi preso, Mira. Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso mesmo, o suspeito foi preso. O inquérito policial foi finalizado nesta quarta-feira. Muitas testemunhas foram ouvidas, afinal o crime aconteceu no último final de semana durante uma festa realizada em uma chácara na zona rural de Campo do Brito. Então, tudo aconteceu em meio a várias pessoas, um susto muito grande. Um momento que era praça de festa, de descontração, mas que acabou em tragédia. Quando os ânimos se exaltaram após uma discussão, o suspeito sacou uma arma e disparou contra a vítima. Mais detalhes sobre este caso nós ouvimos agora com o delegado Bruno Santana. Concluiu hoje, um inquérito policial que conversava sobre o crime de homicídio ocorrido no último final de semana. A ativificação penal foi colocada pelo homicídio qualificado por motivo fútil. E a situação aconteceu em uma briga entre dois rapazes, em uma festa, que aconteceu em uma chácara aqui no povoado próximo. Os envolvidos todos, os envolvidos que estavam no evento foram ouvidos. O suspeito, que, ao turno do crime, confessou o crime, utilizou um revólver .38, que acabou levando a vítima à morte, a vítima Vitor, o jovem Vitor, trazido ao falecimento recentemente. Todo o procedimento inquisitorial foi concluído hoje e está à disposição da Justiça. Mas, ressalto que não há prisão porque a lei eleitoral impede, são cinco dias antes das eleições e 48 horas depois, não sendo possível qualquer tipo de prisão, a não ser flagrante de crimes inafiançáveis ou decisões judiciais em trânsito em julgado definitivo. Nesse sentido, a Polícia Civil traz e esclarece à sociedade britense e também sergipana que todo o inquérito foi concluído e agora está à disposição do Poder Judiciário. E as medidas judiciais serão dadas a continuidade. Então, Mariana, estão aí os detalhes deste caso muito violento que chocou a todos em Campo do Brito e toda a sociedade sergipana como um todo. Toda a gente espera que essa prisão deste suspeito traga algum tipo de conforto para a família da vítima, já que isso não vai trazer, é claro, a vida de volta. Mariana. Obrigada, Mira.